A chama de amor Que me faz tão tão feliz Então diz pra mim, vai Amor, você me faz sim Me faz chupir o que é cego Quem tá apaixonado faz barulho aí A chama é demais Eu me frequenço acho não Pra sempre serás meu homem Sei que merece o meu coração E as meninas apaixonadas vão contar comigo agora sim, vai Amor, sou eu Sou da voz e diz aí Junto com você Pra qualquer lugar do mundo Sente lá no fundo o prazer Deus criou o amor E deu tudo pra nós Só pra nós, só pra nós E não quero vermos nada Estou louca, apaixonada Só quero meninas Marcelo, já vi que esse amor Ele é o único de mim Tudo que a gente Para ser mais feliz Eu quero de verdade Quero sentir você Bem, bem pertinho de mim Só de mim Só de mim Sou grato pelo que diz Sou grato pelo que diz E também é feliz O meu amor, o meu amor Deus criou o amor Me deu tudo pra nós Só pra nós Eu não preciso de mais nada Estou louca, apaixonada Só quero ouvir o som da sua voz Sua voz Sua voz, sua voz Sua voz Todo o tempo esperei Mas você chegou Coisa que eu sou Eu quero que você Eu não posso assim, vai Só Deus presenciou Enfim, esse é o teu amor Eu sou capaz Eu sou capaz Te junto Com você Te junto Com você Pra qualquer lugar do mundo Se sentir lá Meu bem E não quero ter mais nada Estou louca, apaixonada Só quero ouvir o som da sua voz Estou louca, apaixonada Emensão Estou louca, apaixonada